Não é, é igual que não funciona, assim, ó. 30 mil reais é dinheiro pra caramba, amigo. Qual é a quantia que você pode abaixar pra gente? Leva a vida dela. 20 mil, amigo. 20 mil, amigo. Só esse número que pode usar, amigo. Não faz isso, amigo. Ela é inocente de tudo. Não faz isso. Aplausos